E agora, para você refletir junto comigo. A gente no dia a dia se depara com pessoas repletas de energia, trabalhadoras, elétricas, cheias de garra, de determinação. Mas também encontramos pela frente pessoas apáticas, lentas, estagnadas. São as que popularmente chamamos de preguiçosas. Pois é, o primeiro grupo que eu falei faz parte daquele conjunto de pessoas que qualquer dono de empresa quer contar com elas lá na sua equipe. Qualquer grupo de trabalho gostaria de tê-las por perto. Às vezes é até difícil acompanhá-las, tal o grau de comprometimento que elas demonstram pelas tarefas a elas confiadas. Já os do segundo grupo, os dos popularmente chamados de preguiçosos, esses ninguém quer por perto. Ninguém conta com essas pessoas. As tarefas não são concluídas, os horários não são respeitados, as ideias não fluem, pois até para pensar elas têm preguiça. Bem, agora, de onde é que vem isso? Por que alguns são tão ativos e outros podemos chamar de preguiçosos? Cientistas descobriram diferença na atividade cerebral de pessoas preguiçosas. Há razões neurológicas para esta apatia, para esta preguiça. Gente que faz parte desse grupo precisa fazer mais esforço cerebral para transformar uma decisão em ação. Enquanto isso, as pessoas não apáticas, as ativas, entre tomarem uma decisão e partirem para a ação, o fazem sem o menor esforço, devido a sua estrutura do cérebro ser mais eficiente. Mas nem tudo está perdido, não. Há um outro estudo de pesquisadores norte-americanos que prova que as pessoas mais preguiçosas tendem a ter um QI, um quociente de inteligência mais elevado, embora às vezes tenham que pegar o tranco. Mas quando param para pensar, mostram, demonstram um QI mais elevado do que os mais ativos. Este foi um estudo feito com estudantes, aqueles que faziam parte do grupo dos preguiçosos, já que não têm muitas coisas para fazer, tinham mais tempo para suas reflexões. E assim, ó, exercitarem mais o cérebro. O que se pode constatar é que em qualquer agrupamento precisamos ter os que pensam e os que executam, os que planejam e os que operam. Vamos ter sempre com igual importância os que carregam o piano e os que tocam o piano. Só não vai haver espaço para o preguiçoso e o pouco inteligente, para não dizer outra coisa. Esses desprovidos de inteligência ou de vontade de trabalhar irão para um terceiro grupo. O grupo dos fracassados. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e que não tem aqui gente preguiçosa. É, só um pouquinho, mas, tá bom.